Imagine uma versão futura de mim mesmo que superou livremente seus limites. Você vai ver só! Com uma base firme, um pouco de sensibilidade e imaginação, basta um menor gatilho para uma pessoa mudar. Expansão de domínio! Jardim das sombras, justapostas! Está incompleto. É no máximo uma obra feia. Mas por enquanto, está ótimo! Seja mais livre! Expanda mais! A interpretação... ... desse feitiço! As garras do Cão Divino... ... foram capazes de ferir aquela criatura. Devem te perfurar facilmente se te pegarem com a guarda baixa. ... ... ...